A primeira-dama Laura Emília Lucena continua presa depois de uma operação da Polícia Federal. Ela é acusada de aliciar eleitores de forma violenta, uma vez que o marido dela e atual prefeito Cícero Lucena concorre à reeleição. Segundo a APF, o plano envolveria ainda a nomeação de integrantes de facções criminosas para cargos na administração pública. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, não está entre os alvos da operação e disse que a prisão da esposa é política. Além de Laura Emília, a Polícia Federal prendeu a secretária dela, Tereza Cristina Barbosa, que nega as acusações.